Vai! 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 Inspira, respira, respira! Vai! Dois! Vai! Dois! Vai! Vai! Inspira! Três vezes, três vezes! Vim fundo, vim fundo, vim fundo, vim fundo, vim fundo! Acelerada, acelerada! Vamos entrar pra matar aí! Vamos entrar pra derrubar! Vai! Vim, 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 vim! Um, dois, três! Bora, bora, bora! Bora! Vem, vem, vem! 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 Bora, 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 bora! Agora é o último, vai! É o último! É o último! Bora! Agora é o último! Bora! Bora! Vai! Aê! Aê!